No OCP Esportes de hoje, você confere o cancelamento do jogo do Esporte Clube Jaraguá na Série C do Campeonato Catarinense, o Juventus, que teve sua parceria mantida com a Inove Futebol, e o Jaraguá Futsal, que tem um confronto decisivo pelas quartas de final da Liga Nacional contra o Sorocaba. Começando nos gramados, o Esporte Clube Jaraguá não entrará em campo neste fim de semana pela Série C do Campeonato Catarinense. Em nota divulgada pela Federação Catarinense de Futebol nesta sexta, o confronto do Leão do Vale contra o Barra, marcado para este sábado, foi adiado para a semana que vem em virtude das fortes chuvas que caíram sobre todo o estado nesta semana. Com isso, o duelo entre as duas equipes, que são apontadas como as grandes favoritas para o acesso, será realizado no dia 31 de outubro, às 3h30 da tarde, no Estádio do Botafogo. No lado do co-irmão Juventus, a semana começou com boas notícias para o torcedor do Moleque Travesso. Em reunião realizada na última terça-feira no estádio João Marcato, a diretoria do clube e a Inove Futebol, empresa paranaense que administra o departamento de futebol há um ano, chegaram a um acordo para a continuidade do projeto previsto para cinco anos. A gente conversou realmente sobre os objetivos do projeto, coisa que a gente já traçou um caminho há um ano atrás, e na conversa de hoje permaneceu a empresa parceira, até pelo bom trabalho que ela desenvolveu durante esse período que esteve aqui com a gente. E o Juventus fica contente em poder dar continuidade em um trabalho que muitas vezes foi interrompido por outras parcerias e a diretoria também, juntamente com essa reunião, se comprometeu a tentar dar o seu máximo e contar também com o apoio dos empresários aqui de Jaraguá do Sul para que a gente possa arrecadar fundos e ano que vem poder fazer um bom campeonato, comemorar os 50 anos do clube com o pé direito. Sem competições até o fim de 2015, as atenções do clube estão voltadas para janeiro do ano que vem, quando começam as avaliações para atletas da categoria infantil e juvenil que possam incorporar o elenco profissional para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense do ano que vem. Entrando nas quadras, o momento é de decisão para o Jaraguá Futsal na Liga Nacional. Depois de perder o jogo de ida das quartas de final para o Sorocaba por 3 a 0, o time Auro e Negro conta com o apoio da torcida neste sábado, às 9h30 da noite na Arena, para reverter a situação diante dos paulistas e chegar à semifinal da competição nacional pelo segundo ano consecutivo. Para isso, os comandados técnicos Sérgio Lacerda precisam vencer no tempo normal, forçando a prorrogação, no qual tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na segunda fase. A equipe está mais que confiante, a gente sabe da dificuldade, mas a gente tem o apoio do nosso torcedor. Então, esperamos que a arena esteja lotada. Trabalhamos bastante o goleiro linha, tanto a defesa como o ataque vai ser preciso. Então, a equipe está mais que confiante, agora é só esperar e colocar em prática. A única baixa de Lacerda para o confronto será o goleiro Baranha, expulso no primeiro jogo e que será substituído pelo jovem Jean Reis, de 20 anos. A oportunidade aparece quando a gente trabalha. Então, a gente está trabalhando direto, todos os dias no treinamento. Infelizmente, o Baranha foi expulso só na primeira partida, mas a gente trabalha para, num momento como esse, estar bem e poder suprir a ausência dele. Então, não é diferente nesse jogo. Claro que a importância do jogo é grande. Vai haver um pouquinho de pressão da torcida, um pouco de desconfiança por ser novo, por ser o primeiro jogo desse nível de decisão, mas vai dar tudo certo e a gente vai sair com a vitória. E é desejando boa sorte ao Jaraguá Futsal, que deve contar com uma arena lotada neste sábado, já que cerca de 4 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o fim da tarde desta sexta, que nós encerramos o OCP Esportes de hoje. A gente volta na semana que vem, trazendo mais destaques do esporte em Jaraguá, Sul e região. Até mais!